Salve Maria! Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a verdadeira face de Cristo. Qual é a verdadeira face de Cristo? Só que eu vou mostrar para vocês como em dois momentos distintos é a mesma Sagrada Face. Esses dois quadros que estão atrás de mim, eles representam, eles são a verdadeira face de Nosso Senhor. Mas irmã, como que pode ser duas faces tão diferentes serem da mesma pessoa? Eu vou explicar. Essa aqui é a Sagrada Face de Manopério. Você vai poder ver aí ela em tamanho maior. Essa Sagrada Face que você está vendo é a Sagrada Face de Manopério. Essa é a Sagrada Face do momento em que Santa Verônica enxugou a face de Cristo. Neste momento, se você pegar o livro da Beata Ana Catarina Méti, você vai ver que Nosso Senhor estava totalmente desfigurado. Estava com o rosto inchado. Estava com os olhos, todas as páltebras inchadas. Então, o rosto dele estava completamente desfigurado. Completamente desfigurado. Se você ler a Beata Ana Catarina Méti, você vai ver que esta Sagrada Face bate exatamente com o momento do ultraje, da ofensa, da desfiguração de Cristo na paixão. Tantos ultrajes feitos contra Ele. Tantas vezes que bateram-lhe na face, que o jogaram no chão, que lhe deram socos, bofetadas, que deram pauladas na face do Senhor, e tantas outras coisas horríveis que fizeram com Ele. Não seria por menos a sua face ficar desta maneira. Mas observe que nesta Sagrada Face, os seus olhos continuam, como a Beata Ana Catarina Méti disse também, continuam dando a mesma nobreza do Filho de Deus. Então, esta é a Sagrada Face de Cristo, sim, ela é. Só que no momento da paixão, no momento do ultraje, no momento em que Ele estava desfigurado, no momento em que o Senhor sofreu por nós. Agora, eles mostram esta outra Sagrada Face. Esta aqui, vocês muitos conhecem. É a Sagrada Face de Turim, a Sagrada Face do Santo Sudário. Esta Sagrada Face é da mortalha que cobriu o nosso Senhor, quando Ele já estava sepultado. Você observe que a Sagrada Face que vocês estão vendo aí agora, em um tamanho maior, esta Sagrada Face mostra o começo da ressurreição de nosso Senhor. O começo da mudança daquela parte horrível que Ele estava, da desfiguração, para novamente voltar com a sua face de resplandor. Mas ainda você pode ver as marcas de sofrimento de nosso Senhor em sua face. Já fizeram um teste, estarei colocando aí para vocês verem, que uma Sagrada Face na outra bate certinho, tirando o inchaço do rosto da Sagrada Face de Manopério, que é muito compreensível, dado a todas as horríveis coisas que fizeram contra o nosso Senhor, a parte facial bate certinho com a do Santo Sudário. Então, estas duas Sagradas Faces são diretamente ligadas à história de nosso Senhor. São diretamente ligadas a Cristo. Estas são as duas Sagradas Faces que são momentos históricos de nosso Senhor aqui na Terra. Então, Deus os abençoe, tenham uma estampa da Sagrada Face. Nosso Senhor promete muitas graças a quem tem a estampa em sua casa, incluindo a proteção nos três dias de escuridão. Deus os abençoe, estarei deixando o link na descrição deste vídeo, para você ter a estampa da Sagrada Face. Salve Maria!